Oi galera, eu sou o Bifaz que me ama Aqui quem fala é o Dardwiss Sobre mais um vídeo de Mami, frané Mami, frané Um só jogador Um só jogador, tá Eu já tô na facéia Qual que eu mais na facéia? A facéia é difícil Bem, vamos começar É que bomba, vai explodir o mundo Matei um Matei um, Brasil Eu tô jogador de futebol que matei um Tá, escondido, eu não vou usar agora Tá daqui, seu demônio Não Tá pra ver que eu tenho que ir no jogo Porque o jogo é sétimo que eu tenho que ir pra um lugar Graças Tudo bem Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Vai Vou fazer Dinheiro A tarde é ouro É ouro Deixa eu dar uma maneira aqui Ó Tô chegando Meu Deus do céu, você tá chegando Miniminho Tá daqui, outros três Tô três Tô três Tá bom Tá aqui a chave Eu sou louco Eu tô louco oi 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 parti A gente tá acompanhando eu. Passete. Nunca passei, tá fácil. Tá nem vendo que tá no negócio. Foi reto. Tá ligando pra mim comigo. Tô gravando. Tá segredo com o Playstation. É pro meus irmãos. Tem Playstation. O meu irmão não divide com ninguém. Onde é que eu tô? Nossa. Ai. Tô peço. Não. Olé. Bebeu. É educado. Aleluia. 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 Só trollar. Vamos pra fazer oito. Tá. Não importa. Ah. Tá explodindo. Você faz cálcio com a explosão. Não. Alavanca. Nossa. Mas tem um bicho lá. Tô fudido. Ah. Agora. Se eu quebrar aqui. Vai ter outro bicho. Você vai ficar preso. Aí. Dois corações. Bom dia. Cadê os dinheirinhos de... Matei um. Ah não. Cadê o peixe? Na minha casa. Era isso que eu queria. Então toma. Oh guys. Aí. Matei. Puta. Matita. Maldito. Maldita. 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 Tô. 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 Saia daqui. Saia daqui. Saia daqui. Ate avala a banca. Saia daqui. Saia daqui. Saia daqui. Saia daqui. Achei nela a banca. Acionei não. Achei. Entendi Não saiu Deixa eu te dar bem, eu vou chorar Ah não, tô aí Aleluia 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 Não tem saber dessa propaganda Não dá Tem que fazer isso Espera, espera Deixa eu te colocar aqui Aê Aninha Tô gravando Tô gravando Aninha Tô gravando Tudo bem, tô na fase nova, galera Ó Vai daqui Meu Deus, corta o barco Corta o tijolo, na verdade Não quero como gastar meu dinheiro Aê, bom nuclear Olha Um, um, um What Pode explodir o mortal Nossa, agora tô rio de TNT Tem um 5 TNT no jogo Aê Tem que ter cuidado com esse lado de fogo A verdade é bola de fogo Do Ben 10 Tem que ficar rio Aê, agora tá me esmagando Aê, agora tá me esmagando Aê, agora tá me esmagando Aê, meu pescoço Coi Aê, agora tá quer aparecer Aê, assim, mingou Só um laptop Peguei, vamos 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 Vou morrer Ó, o que que eu faço Pra aqui, né Bum Escutei Tô, 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 tô E vamos de uma vez Oh Não, cebola eu não gosto Não, cebola eu não gosto Por causa do cascão O fedido Meu irmão é o cascão Ele quase não toma banho nenhum dia Mas hoje já toma Agora Eu gosto Eu nunca vejo com muito Tem que abraçar a boca 9 TNTs Nossa, eu vou estudar um mapa todo 10 11 Consegui 20 Nossa, tem que dar 10 mil likes no vídeo Ó, vou pôr Ó, é secreto, ó Pim 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 Aê Doze bomba E sete vidas No nada Ó Sete vidas No nada Vapor Vou pegar bastante velocidade aqui Não adiantou nada Não acredito que eu fui trollado Tô trollado, monstro Vai ter outro vídeo que eu vou jogar gameplay Pim 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 Aê, treze Iiii nove Aí Vai explodir, mata Olha como matar o mundo. Bum! What? Não morreu? Não, perdi meu coração. Mortou com seis. Tem que vir. Vai morrer. Ai, meu Deus do céu. Ai, tem bicho. Tem bicho. Socorro. Ai, socorro. Socorro. O Branco sem me entender. Ai, tô preso. O que é que eu vou fazer nessa vida, Nino? Morreu. Eu morri. Eu sou gênio. Ela tá ali. Achei. Ela tá aqui. Sabe como eu faço? Essa missão vai ser muito simples. Olha o bicho ali. Aê, tô chegando. Vai ser o tempo final. Três, dois, um. Bum! Tem sete bombas. Que eles querem. What? Não dá para usar. Coitado. Olha, já é uma verde. Deixa eu ver o que dá para fazer. Agora vou começar a colocar aqui. Aê, galera. você não vai ganhar um like né não não quero isso aí eu ainda tô aqui cartel sabe que você não pode gravar um vídeo muito grande de quantos minutos então galera o vídeo vai ficar por aqui e espero que você tenha gostado desse vídeo o vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado, dê like e beijou a todos